Olá pessoal, sou o Carlos Marinho, criador de aves exóticas da região do Lago, Rio de Janeiro. Devendo a vocês aqui, um vídeo do nosso lorezinho, que o Lore Zornato pela primeira vez colocou o ovinho. Nós pegamos um ovinho quebrado lá, foi daquele camaradinha lá. O outro ovinho nós colocamos para o Rignac, para tentar salvar. Só que o Rignac, o filhotinho do Rignac, olha como é que ele sai. Vou mostrar para vocês aqui, nós temos um Rignac aqui, que está com um filhotinho novo. Esse casal aqui, ele colocamos o ovinho do Lore Zornato aqui, nós vamos mostrar como é que é o Lore Zornato. Só que nós ficamos atentos, bem atentos, que o filhotinho do Rignac nasce assim, peladinho, está vendo? Sem peininha nenhuma, o Rignaczinho, vou pegar o menorzinho aqui, ele nasce assim. Ih, o menorzinho não, já está grandinho. Ah, tem um pequenininho ali. Tem esse aqui, olha. Olha, pega com cuidado aqui. O filhotinho do Rignac nasce assim, está vendo? Peladinho. Então nós tivemos que ficar bem atentos, porque eu botei o ovinho do Lore Zornato aqui, mas calculamos o dia mais ou menos, o dia de nascimento, porque ele nasce cabeludinho. A Rosela estava sem filhotinho, o Red Ramp também, que são aves ideais para cuidar do filhotinho do Lore. Então eu vou estar mostrando para vocês como é que está. Deu super certo, eu fiquei antenado aqui. E quando o filhotinho nasceu, eu retirei daqui e aí levei para a UTA. Fiquei cuidando dele na papinha, pessoal. Imagina, diversas vezes ao dia daquele bichinho pequenininho, eu dando ali no biquinho uma gotinha de nada de papinha, torcendo para que o nosso Lore Molucanos tivesse filhotinho. E foi o que aconteceu. O nosso Lore Molucanos teve um filhotinho, eu peguei o Lore Zornato e botei para lá. É isso que nós vamos estar dando uma olhada. Vou estar levando uma laranjinha aqui, já botamos papinha hoje, botamos ração estruzada. Agora tem uma laranjinha. Quanto a filhote, a gente intensifica mais a comidinha deles. Então, esse casal aqui, pessoal, ele está no ninho. Deixa eu ver se ele sai. Vou botar uma laranjinha ali para explicar ele sair do ninho. Papinha, ração estruzada, mamão, manga. A gente aumenta aqui a quantidade de ração para eles. E vão estar vendo aqui se ele vem e sai para eu conseguir mostrar para vocês Tem alguém aqui? Vai sair? Vamos ver se sai. Vai sair ou não vai? Vou tentar. Vou tentar mostrar para vocês o desenvolvimento. Então, aqui tem um filhotinho do Lore Molucano, que vai ficar assim, ó. Aqui está mais perto para a gente mostrar. Está vendo? Esse é o Lore Molucano. Enquanto ele sai aqui, que eu tenho certeza que ele vai sair para chupar a laranjinha, Vou estar mostrando para vocês o Lore Molucano, que são os pais do filhotinho que está ali dentro. Pessoal, esse aí é o Lore Molucano, está vendo? Que são os pais do filhotinho que está lá. Lá nós... Aqui eles botaram o ovinho aqui no chão. Marinheiro de primeira viagem, acontece isso mesmo. Quebraram o ovinho e o outro eu consegui salvar. Que é o filhotinho que está lá, que eu estou doido para mostrar a vocês. E nós temos outro casal de Lore Molucano, que está lá dentro do ninho. E a gente não consegue mostrar porque ele está dentro do ninho. Os dois estão lá chocando um ovinho e pode ser que saia um filhotinho lá também. Corrigindo, pessoal. Lá dentro do ninho são mais dois Lore Ornatos. Que é diferente do Molucano. Esse Lore colorido que vocês acabaram de ver aí. Vamos lá dar uma olhadinha? Ver se ela saiu? Ah, saiu, pessoal. Saiu, saiu. Olha lá, tomando a papinha, está vendo? Eu botei a laranjinha, então isso estiga ela a sair do ninho. São esses dois aqui que me salvou. Teve um filhotinho. E aí, olha o que nós fizemos. Colocamos o Ornatos aqui junto com ele. E eu vou pegar agora aqui de limpo, rapidinho. Antes que eles venham para cá. Para vocês verem como é que é. Opa! Um é Molucano e o outro é o Ornatos. Está vendo? Vou devolver ali. Olha como é que nasce peludinho diferente do Rignac. Então, não dá para a gente correr risco do Rignac. Se esse bichinho ficasse assim, lá embaixo do Rignac, o Rignac ia bater nele e expulsar ele do ninho. Não ia dar ruim, porque para ele, essa ave seria um intruso, podemos dizer assim, né? Então, ele não ia ficar com ele. Super lindo, tão bonitão, tão forte. Valeu a pena o esforço que eu tive, dando papinha. Aqui, eu acho que é essezinho daqui, de baixo. Acho que é essezinho daqui. Vou devolver ali que os pais têm que cuidar deles, né? O pai vai ter que cuidar dos dois. O casal de Molucano cuida muito bem das outras aves dos outros lóis. Vou devolver aqui. Então, ele está chupando laranjinha, está dando papinha. Está super bem aqui, pessoal. Bom, isso aí, temos mais coisa para falar com vocês aí hoje. Vamos ver se a gente consegue ainda. O nosso lóis amor-amor está com o ovinho. Não sei se vai dar certo. Foi a primeira vez. O casal é novo e aí, às vezes, a gente fica meio frustrado, porque põe um ovo vazio, né? Às vezes, o ovo não gala e você, poxa, o meu machinho não é bom, a minha feminha não é boa. Mas, às vezes, é porque não está na idade de reprodução. Essa ave aqui, eu arrisquei, botei o ninho para ele aqui, mas ela ainda é nova. Nova, sim. Mais um ano seria o ideal. Mas está chocando aqui. Dois ovinhos. A femezinha está no ninho? Está no ninho, pessoal. A femezinha está no ninho. Então, tem dois ovinhos aqui. Eu vou ver. Fazer uma forcinha para ela sair do ninho. Se ela sair, vou botar aqui uma laranjinha. Normalmente, ela vai atrás da laranja. E eu mostro para vocês. Espera aí. Trouxe aqui a laranjinha para esse lindão. Vou estar colocando aqui. Vou puxar a casinha aqui. Vou puxar esse macho para cá. Vamos ver se ele vai na laranjinha. Pode ser que ela também saia do ninho atrás dessa laranjinha. Mas eu acho que ela não vai sair. Ela já encheu a barriguinha. Comeu a raçãozinha. Já tomou papinha. E eu não vou conseguir mostrar o ovinho porque ela está aqui dentro. Está com dois ovinhos. No próximo vídeo a gente mostra para vocês. Vamos torcer aí, galera, para sair filhotinho desse camarada aqui. E olha que ave espetacular, né, pessoal? Que ave fantástica e linda. Imagina. Coisa linda que não é criar um filhotinho de uma ave dessa. Eu nunca tirei filhote do Lóris Amor Amor. Nem do Lóris Bailarino. Torcer aí. Se não sair dessa vez, nós vamos ficar frustrados? Claro que não. Então, o criador tem que ter paciência, tá? E é sobre isso que nós vamos estar falando aí nos próximos vídeos aí. Sobre muita coisa que está acontecendo em torno da criação geral. Rosela, rignete, aves exóticas. Problema aí com todo mundo aí. Nós vamos estar falando aí no próximo vídeo aí, tá bom? Pessoal, fizemos um sacrifício aqui. Ah, ela vai sair, ó. Pra mostrar a vocês o lorezinho Molucano Fêmea. Lá no ninho, deitado no ovinho. Ela vai subir, ó. Ela é super mansa. Eu estou fazendo isso e isso. Não pode ser feito com a rosela. Principalmente a rosela não deixa você fazer isso, né? Então a rosinha saiu. Eu vou estar dando uma enganada nela. Vou dizer que eu chamei ela pra chupar uma laranjinha. Vou botar aqui. Ela vai entender que eu mexi aqui pra botar uma laranjinha. Então quando ela for descer aqui, eu vou mostrar pra vocês. O ovinho que está aqui, olha. Desceu, desceu, desceu. Está chupando a laranjinha. Então ela não vai nem perceber que eu mexi no ninho. Porque eu vou ser muito rápido. Onde é que está? Onde é que está? Ela está aqui. Dois ovinhos. Olha. Está vendo, pessoal? Eles me parecem que estão escurinhos. Não sei, não vou nem fazer ovoscopio agora, não. Vou devolver lá, está vendo? Torcer. Estão novinhos ainda. Então eu vou torcer. Estou vendo que ele está quentinho. Devolver ele pra cá. Ela não fez o ninho, pessoal, do lado de cá. Que era pra fazer aqui, olha. Ela fez lá na torre principal. Então aqui é a caixinha. Que tem um buraquinho, olha. Pra ela botar o ovinho. Mas, como ela botou do lado de lá, eu tive que deixar. A gente não pode interferir muito não. Entendeu? Isso aqui era pra ela descer aqui, passar pra cá e botar o ovinho do lado de cá. Ela botou aqui. Tivemos que deixar. Não tem jeito. Se eu mexer, tentar botar pro lado de cá, é capaz dela quebrar. Vamos torcer pra esse casal aí. Ainda é um casal novo. O ano que vem é um ano mais certo pra ela. Pra maturidade sexual do macho. Tá formado. Mas vamos ver. Botou o ovinho, vamos tentar, né? É isso aí, pessoal. Tem muita coisa pra mostrar pra vocês. Mas não dá pra fazer tudo no mesmo vídeo. A grama lá em cima do nosso viveiro. Nós já estamos batalhando pela tela pra cobrir aquele viveirão lá. Tá? Vamos ver se até... Nós estamos... Até dezembro, até o mês que vem. Vamos ver se a gente... Se essa tela vem pra cá, né? Pra gente começar a soltar a ave lá. Tem várias avezinhas que a gente pretende soltar pra lá. Eu não vejo a hora. Eu sei que muita gente aí tem acompanhado a gente mais de um ano na construção desse viveiro. Já estamos gramando. Estamos fazendo a parte de paisagismo. Então, agora a parte... Ó, mais carinha que é a parte da tela. Vamos torcer pra gente conseguir isso aí. Estamos tentando aí patrocínio. Estamos tentando, fazendo de tudo aí com as fábricas de tela. Pra ver se nos ajuda, né? Porque isso aí tem um projeto pedagógico. Projeto bem bacana aí. Onde nós vamos receber crianças pra estar aprendendo a preservar a natureza. Desde o momento que a criança cria um periquitinho, um calopsita, um agaponezinho. Uma ave exótica. Deixa de adquirir da natureza de uma forma... Deixa de adquirir de uma forma ilegal as aves da nossa fauna. E nós não queremos isso. Nós queremos ensinar as crianças a preservar, né? Nós, no passado, né? Eu fiz muito isso. Criava aves de qualquer jeito. E isso não é assim, né, pessoal? Nós... Hoje nós temos aqui na nossa região abundância de canarinho da terra, de coleirinho. Por quê? Porque as pessoas estão entendendo que criar uma avezinha exótica, ela acaba protegendo a nossa fauna. E aí essas aves começam a reproduzir aqui no nosso criatório, vem canarinho da terra, reproduz aqui, vai embora. Sanhaço, eu ia mostrar pra vocês aqui no meu quintal. Naquela árvore ali. Eu vou mostrar pra vocês a árvore rapidinho daqui mesmo, ó. Naquela árvore ali, ó. Lado do meu escritório, ninho de sanhaço, reproduzido ali, tiraram o filhotinho. Tá vendo? Naquela árvore ali, amarelinha, coisa linda. Então isso é muito bacana. Desde o momento que você cria uma avezinha exótica, nossas aves silvestres estão aí reproduzindo. É isso, pessoal. Muito obrigado por vocês acompanharem o nosso trabalho. Se inscrevam no canal, porque 20 mil inscritos vai ter uma brincadeira aí. Vamos ter um sorteio aí. Então vai lá. Fala com seus amigos lá. Não assiste só o vídeo do Carlão. Se inscreva no canal, porque ele vai fazer uma brincadeira aí com 20 mil inscritos. Tá bom, pessoal? Compartilha, deixe seu comentário. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.